Olá a todos! Hoje, no Minuto do Professor, temos uma proposta diferente. Que tal irmos fazer uma visita ao Pavilhão do Conhecimento e ver uma exposição que cá está sobre a temática de hoje? A exposição tem o nome Água, uma exposição sem filtro. Vamos? Neste módulo, temos imensas fotografias espantosas sobre a Terra. Estas fotografias foram tiradas por satélites e quem nos cedeu foi a ESA, a Agência Espacial Europeia. E realmente com estas imagens nós podemos ver alguns efeitos dos fenómenos que mais nos atormentam hoje em dia, que são as alterações climáticas. E como é o exemplo do que eu acabei de dizer, temos aqui duas fotografias do mesmo sítio, separadas por um determinado período temporal. E como podem ver, há diferenças nítidas daqui para aqui, portanto da primeira fotografia para a segunda, o satélite registrou que realmente a quantidade de água deste lago, no caso aqui está, quase que desapareceu. E este tempo não é 100 anos, não são 200 anos. Se vocês repararem neste pequeno quiz, o que nós podemos ver é que são intervalos de 23, 43 e 63 anos. E eu posso dizer que o intervalo que aqui decorreu foram 43 anos. E num período de 43 anos, quase toda a água deste lago desapareceu. Realmente as alterações climáticas são uma realidade. Ora bem, esta é a segunda proposta. Isto é uma caixa de areia, aliás este módulo tem o nome de mãos na areia, em que nós podemos modificar, à nossa vontade, a paisagem. Neste caso, como estão a ver, temos aqui água, um grande lago e eu vou transformar este lago numa montanha. E estão a ver que à medida que eu junto a areia, que consigo simular uma montanha. Este módulo é realmente espantoso. E nesta montanha eu vou simular um pequeno lago. Ok, como veem, basta tirar um pouco de areia daqui para que eu consiga ter aqui um pequeno lago. Bom, mas o que é que acontece se chover? Bom, se eu fizer chover, e este módulo realmente é formidável em termos de simulação, reparem que há uma distribuição de água de acordo com o relevo. E reparem, o que é que acontece aqui no centro, no pequeninho, pequeno lago que eu fiz? A água acumula-se, certo? E, obviamente, vamos ver, se não voltar a chover, o que é que vai acontecer? Esta água vai desaparecer. No fundo, isto pode simular perfeitamente o período que estamos a viver, que é um período de seca. Portanto, para aumentar as albufeiras e os lagos, é sempre necessário chuva. Espero que tenham gostado e até ao próximo Espaço à Quarta.